Hoje eu vim trazer pra vocês algo diferente, que é a resenha de um livro que transformou a minha vida, me fez mudar completamente o olhar que eu tinha sobre a produtividade. O livro se chama Essencialismo, que é a busca disciplinada por menos. Eu vou trazer pra vocês o que é justamente o essencial do livro, o centro do livro, pra gente discutir alguns pontos importantes e pra quem sabe acender essa chaminha de buscar sempre o essencial aí dentro de você. Oi, oi, amigos! Como vocês estão? Preparados pra mais um vídeo? Já se inscreve nesse canal. Estamos rumo aos primeiros mil inscritos. Deixa o seu like pra gente começar esse vídeo com tudo. Você precisa ativar o sininho pra não perder nada, combinado? O que é o Essencialismo? O que é o Ser Essencialista? Vamos pensar sobre isso pra gente iniciar com o pé direito e vocês entenderem o cerne da questão do livro Essencialismo. O Essencialista é aquele que faz menos, mas faz melhor. É aquela pessoa que tá buscando alcançar sempre o ponto máximo de contribuição. E não necessariamente o ponto máximo de contribuição é fazer muitas coisas. E hoje em dia esses valores estão bem invertidos, né? As pessoas acham que produtividade é estar sempre ocupado. E o livro traz clareza real para o que a gente tem feito com a nossa vida, as escolhas que a gente tem feito. E aqui tem um princípio super famoso, talvez você já conheça, que é o princípio de Pareto. O que que Pareto diz? Pareto diz que 80% dos efeitos são resultado de 20% das causas. Então, o Essencialista é aquela pessoa que vai pegar 100% das coisas que ele faz hoje em dia e encontrar os 20, a parte ali que realmente traz a maioria dos resultados e focar naquilo. É isso que o Essencialista faz. Por quê? Porque é inútil fazer com mais quando se pode fazer com menos. Isso já é a ideia até de um livro complementar ao Essencialismo que eu li quase na sequência a um livro que chama Trabalho 4 Horas por Semana. Todos eles trazem essa ideia da gente aprender a definir o que é realmente importante, aquilo que realmente traz resultados, que é o essencial para levar a gente onde a gente quer. Para quê? Para que a gente alcance o nosso ponto máximo de contribuição. E aí, beleza Mari, esse é o Ser Essencialista. Agora, a gente precisa entender a primeira coisa que precisamos fazer para sermos Essencialista. Primeira coisa é saber escolher. Por quê? Porque sacrificar o nosso poder de escolha já é uma escolha e uma escolha muito perigosa. Quando a gente busca ser Essencialista, muda esse nosso olhar que a gente tem sobre a nossa vida, a gente começa a enxergar as nossas atividades de uma forma diferente. Então, você vai estar fazendo determinada decisão para a sua vida e você vai entender que talvez aquela oportunidade boa que surgiu hoje, ela não é tão boa e tão essencial como uma oportunidade maior que se você focar os seus esforços no lugar certo, você vai alcançar lá na frente. Então, esse poder de escolha mexe muito com a sensação até de perda do ser humano. Por isso, tão difícil. O livro traz a ideia que é, diante da sociedade que a gente tem hoje, o livro traz a ideia de que é uma revolução buscar ser Essencialista, buscar ser simples. Porque tem muita informação, muita opção e as pessoas vivem cheias dessas informações, né? Querendo dar conta de tudo, querendo abraçar o mundo e aí se percebem muito ansiosas e olha para os resultados e não encontra realmente com clareza e com simplicidade o que ela quer. Escolha também ao parar de dizer sim para tudo e para todos. E aí, Mari, como é que eu vou saber se aquilo que eu estou escolhendo fazer naquele momento, aquela grande decisão que eu estou tomando a longo prazo, é realmente o que é essencial para mim e para a minha vida? O livro traz uma ideia muito tranquila. A maioria das coisas é não essencial. E aí, a gente que está achando que está fazendo um monte de coisa essencial na nossa vida, a gente para e olha e percebe que realmente a maioria das coisas é não essencial. E para você conseguir fazer essa escolha da melhor forma possível, é sim. Ou é um sim com certeza ou é não. É simples. Ou é sim. Ou você tem certeza absoluta que é sim ou é não. É dessa forma que você vai focar os seus esforços no que é realmente essencial. Ele também traz uma outra ideia para a gente conseguir fazer essa escolha, que é a regra dos 90%. Então, você vai pegar ali uma opção, uma decisão que você tem que fazer, algum novo hábito que você quer colocar na sua rotina. E você vai olhar para a importância daquele hábito. Esse hábito está com mais de 90%, essa atividade está com mais de 90% de importância para te levar a bons resultados, para sustentar a sua rotina, se for um hábito, para te levar ao seu objetivo maior, se for uma atividade. Se sim, se tiver mais de 90% na escala de importância, beleza, é essencial. E você pode se concentrar naquela atividade. Se não, simplesmente não é essencial e você vai descartar. É aí que mexe com as sensações do ser humano, né? Porque tem essa sensação de perda, essa sensação de dúvida. Por isso, tão difícil ser essencialista. Mas também é um treino. É algo que no início, para mim, foi uma revolução mesmo dentro da minha cabeça. E hoje em dia, já é algo que eu faço com muita facilidade. Eu tenho muito mais facilidade de encontrar qual que é a atividade essencial. Eu tenho facilidade de olhar rapidamente para duas questões, duas atividades daquele momento e escolher o que é mais importante, o que é prioritário para agora. E a verdade é que o ser essencialista realmente virou o meu estilo de vida, que é a proposta do livro, trazer o essencialismo como algo natural. Algo que você pratica todos os dias. E aí você acaba ficando muito menos ansioso. Para mim, essa foi a maior e melhor mudança. Eu conseguir me concentrar mais no presente e não estar sempre preocupada com o futuro. O livro traz muitas outras ideias, mas eu quero ressaltar uma delas aqui, que é sobre dormir. Hoje em dia, quando a gente fala de produtividade, muitas pessoas acabam reduzindo o tempo de sono, imaginando que precisam de mais tempo no dia para fazer mais e mais e mais. E o livro traz essa ideia justamente ao contrário, né? Você vai fazer o que precisa ser feito, o que é essencial, com a maior qualidade que você puder naquele momento, ou seja, com o seu ponto máximo de contribuição. E aí você vai ter o seu tempo para dormir. E essas horas de sono, elas são especialmente essenciais para que você consiga manter a sua produção da melhor forma possível. Ou seja, que você esteja preparado, energética e fisiologicamente falando, para entregar o seu máximo potencial. Outra ideia que o livro Essencialismo mudou na minha vida foi sobre o progresso. Então, no início de qualquer atividade que a gente está ali sem habilidade para aquilo, é desconfortável, é difícil. Só que a gente, como essencialista, precisa estar sempre acompanhando nossas atividades. E essas atividades, a gente vai ver que existe um progresso, que antes a gente tinha zero competência para aquilo, mas com o passar do tempo a gente foi crescendo, crescendo e crescendo. Isso faz com que você seja a sua automotivação, né? Você seja seu próprio motivador. Porque você vai enxergar o processo dentro das suas atividades. É diferente de se entregar à correria da vida, não focar no que é realmente interessante para você, aquilo que vai trazer os resultados que você quer, que você busca de verdade ou pela correria da vida, você se encher de atividades não essenciais, mas pelo menos você tem a sensação que é produtivo, que está fazendo alguma coisa. Então, o livro Essencialismo, ele me trouxe essas ideias, eu trouxe aqui o que mais me marcou e algo que eu trago realmente na minha vida desde a época que eu li o livro, já faz quase uns dois anos ali que eu li esse livro. E eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, deixado o seu like, se não deixou no início do vídeo, já deixe agora. E comenta aqui para mim uma resenha que você quer que eu faça sobre outro livro, ou talvez deixe a sua sugestão de um livro que você já leu, ou o livro que você está lendo agora e gosta muito, que eu já vou colocar na minha lista de livros para ler. E aí